Viu que lindo esse ambiente? Daqui, da Líder Interiores. E olha só, eu tô sentada aqui no sofá de um outro ambiente, que mais pra frente nós vamos mostrar também pra você que tá em casa. Imagino eu que você também tem um sofá bem bacana na sua casa, não é verdade? E ao receber uma visita, obviamente, você vai querer deixá-la bem confortável, bem à vontade, mas pode acontecer um acidente como este daí, olha só. E aí, o que fazer nessas horas? Situação complicada, né? Mas fica tranquilo que a ImperLife resolve tudo pra você. Com a impermeabilização do seu estofado, você está protegido e seguro contra sujeiras do dia a dia, líquidos derramados ou manchas. E a ImperLife é a única empresa capixaba licenciada a utilizar o melhor produto do mercado nacional e internacional, gente. O Aplitector FTC. A impermeabilização da ImperLife não altera a cor nem textura dos tecidos, não plastifica e nem resseca a superfície. Além da impermeabilização, a ImperLife também oferece a higienização do seu estofado com processo de lavagem a seco e tratamento específico conforme o tipo do tecido do seu estofado. É só ligar e agendar agora mesmo uma visita da equipe da ImperLife na sua casa. Você não vai ter trabalho nenhum, nem precisa sair do ambiente. Eles resolvem tudo na mesma hora. Vou fazer o seguinte, gente. Enquanto eu vou pro intervalo comercial, você liga pra ImperLife. Sabe por quê? Os 10 primeiros que ligarem e se identificarem como telespectadores do Imóveis em Foco vão ter desconto especial. Só pra você que está acompanhando o Imóveis em Foco. Então eu vou pro intervalo e eu volto já. Enquanto isso você liga. Então eu vou pro intervalo e eu vou pro intervalo.